E até a próxima. É um cabo de aço bastante grosso, eu achei que ele seria bem resistente, porém ele durou cerca de 3 meses e se rompeu. E 3 meses é muito pouco tempo, então logo em seguida quando eu fiz o tutorial ensinando a modificar o volante da Leather Chip, eu usei um outro tipo de cabo de aço. Eu vou deixar o link aqui na descrição desses dois tutoriais, quem ainda não viu e quiser ver, é só clicar aí que você já vai ser redirecionado. E bom galera, eu resolvi usar um cabo de aço desse de varal de roupa. Você coloca no quintal para estender roupa no varal, é um cabo de aço bem barato, eu paguei cerca de 3 reais nele, 3,50, veio 20 metros. E embora seja mais fino, ele acabou sendo mais resistente porque ele tem uma malha, uma espécie de uma borracha em volta do cabo, né? E essa borracha, esse material, reduziu bastante o atrito entre o cabo de aço e as peças. E desde então eu estou usando esse tipo de cabo de aço aqui galera. Ele arrebentou essa semana, já havia um pouco mais de uma semana que eu vi que ele estava ficando fraco mesmo. Então eu já estava de olho, já esperando ele arrebentar para poder fazer esse vídeo. E acabou que ele arrebentou hoje aqui. Está aqui os dois pedaços dele, ó. A partinha que ele arrebentou. E agora eu vou colocar outro dele aqui e fazer outro sistema de trava. Eu estava olhando na data que saiu o tutorial do Leather Chip galera, para mim ter uma noção de mais ou menos quanto tempo esse cabo durou. Foi naquela época que eu coloquei ele aqui, e ele durou cerca de 1 ano e 3 meses, 1 ano e 4 meses. Durou bastante, eu poderia simplesmente colocar outro dele aqui, só me preocupar com isso daqui a mais 1 ano e 3 meses. Porque por menos de 4 reais eu comprei aqui 20 metros, então eu devo ter cabo aqui para os próximos 50 anos. Porém uma coisa que eu notei aqui galera, foi que ele arrebentou bem na parte onde faz a trava. Aqui nessa barra com rosca que eu coloquei aqui, e fiz um furo e passei ele por dentro, vocês lembram? O problema foi o atrito do cabo dentro dessa peça. É ferro com ferro né galera, por mais que demorasse isso iria acontecer. Eu pensei em colocar uma outra peça aqui na ponta dessa barra, para poder passar o cabo por dentro. Para evitar o atrito ferro com ferro né, então eu iria colocar uma peça de plástico ou de tecnil para fazer essa trava. Porém o problema galera, não foi só no cabo de aço. Deixa eu deixar essa peça meio solta aqui né. O problema é que o cabo de aço também encerrou esse eixo. Então se eu colocar uma peça de plástico ou de tecnil ou de qualquer material mais fraco aqui, ele também não vai aguentar, porque o cabo de aço vai encerrar ele mais fácil do que essa peça aqui, que é a de aço também né. Eu vou tirar essa peça aqui do projeto galera, e não vou mais usar ela. Já deixei ela bamba aqui para mim desparafusar e poder tirar ela ó. Eu vou fazer aqui dessa vez um outro tipo de centralização que não vai ser necessário essa peça. Então vou evitar aí o maior atrito que eu estava tendo no sistema né. Porque o resto do caminho que o cabo de aço faz é pelas roldanas. Então nessa parte provavelmente não vai se romper. Galera eu tirei já aqui o cabo que arrebentou, e também já fiz outra voltinha na ponta do cabo para poder prender naquela pecinha do volante. Então aqui ele já está preso, e dessa vez eu vou passar ele pelas duas roldanas sem passar por aquela peça. Eu já tirei aquela peça da trava antiga e ela não vai ser usada aqui mais. Agora aqui eu vou centralizar o volante, deixar ele no centro certinho, e vou passar o cabo de aço aqui pela trava da mola. Vou dar aqui uma esticada na mola né. Vou fazer um teste aqui, 450 graus. Agora aqui galera, ao invés de fazer aquela trava, eu vou simplesmente dar um nó no cabo aqui. Porque ele não vai terminar aqui dessa vez, não vai parar aqui agora. Vou dar uma apertada nesse nó aqui né. Vou deixar agora mais um pedaço do cabo, e vou cortar ele aqui. Vou dar aqui mais um nó nele para travar o outro. Dessa vez esse pedaço aqui, e essa ponta que vai ser a trava. Agora galera, eu vou girar ele aqui 450 graus para qualquer um dos lados. Estou girando para a direita aqui. Quando chegar nos exatos 450 graus, você pode puxar essa ponta do cabo aqui, e marcar algum lugar para você prender ela aqui, para você poder fixar ela aqui com algum parafuso, alguma coisa. Eu vou pôr um parafuso aqui no meu. É importante que você deixe ela bastante esticada, porque ela vai esticar e esse parafuso que vai segurar ela né, para o volante parar aqui nesse ponto. E também é importante que você parafuse ela aqui, antes da metade da mola, antes do meio da mola. Porque quando você voltar aqui ó, está vendo que ela vai ficar no lugar certo aqui? Vou pôr um parafuso aqui agora e vou ver se vai ficar bom. Peguei aqui um parafuso com a arruela. Apertei ele aqui até quase no final galera. Agora eu vou amarrar a outra ponta do cabo nele ali, para poder apertar o resto. Galera, tudo preso aqui, parafusado. Vou cortar o excesso desse cabo aqui. E agora quando eu giro aqui os 450 graus para qualquer um dos lados, o próprio cabo trava ali ó. Galera, então trava nova montada. Agora vai mais alguns dias de teste aí né, para ver se ficou boa, para ver se não vai dar nenhum problema. Porém eu já tenho certeza que desse jeito aqui vai dar certo, porque para um cabo de aço desse aqui arrebentar, sendo puxado dos dois lados, é muito difícil, muito mais difícil do que com aquele atrito que ele estava tendo com aquela peça que eu retirei. Sistema bem mais simples também do que o anterior né, para quem está fazendo o volante agora, já é melhor fazer desse jeito aqui né, que gasta menos peça, não vai precisar colocar aquela outra trava aqui né. Porém se você fez a trava do jeito que eu tinha feito antes, e não deu problema, não arrebentou o cabo, então pode deixar galera, a eficiência é a mesma. Aquele outro sistema ele era bastante eficiente também, ele travava o volante beleza. O problema dele como eu disse, foi o atrito dele com o cabo, que fez com que o cabo arrebentasse. Porém se o seu aí o cabo não arrebentou, ou assim como o meu durou mais de um ano, e você quer deixar desse jeito mesmo, pode deixar, não vejo muita necessidade de fazer desse jeito aqui não. Eu na verdade já tinha pensado nesse jeito de fazer aqui há bastante tempo, e mesmo assim não tirei aquele lá para fazer esse, esperei para ver se aquele outro ia dar certo antes de fazer esse. E como eu disse, é um sistema bem mais simples também né, não sei como que eu não tinha pensado nessa forma aqui de fazer da primeira vez lá no outro vídeo. Creio que agora se esse cabo arrebentar, pelo menos ele vai durar muito mais do que o outro, que já durou quase um ano e meio né. Galera, muito obrigado para quem assistiu o vídeo até aqui, não esquece de deixar o like aí se você gostou do vídeo, se o vídeo te ajudou, o like aqui ajuda bastante o YouTube a indicar meus vídeos para outras pessoas, então se você gostou, se você curtiu o vídeo, deixa o like aí para me ajudar também. Se inscreve aí no canal se ainda não for inscrito, tem vídeo toda terça e sexta, sempre algum tutorialzinho ou algum gameplay, ultimamente está sendo mais gameplay do que tutorial né, mas além desse videozinho aqui de hoje, já tem mais tutorial em andamento aqui. Esse ano agora eu vou dar um jeito de desenrolar tudo que eu estou construindo aqui, e vai sair muito tutorial. Então galera, valeu, um abraço para vocês, sexta-feira tem gameplayzinho no Promods, então até lá galera, e é nóis, falou! tchau, tchau, tchau! Obrigado.